Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, gente, eu não acredito que eu não tinha passado esse geladinho de groselha aqui no canal, ai a louca, gente, olha, comprei mais groselha, eu tô sempre repondo que eu faço muita receita com groselha, então eu falei, oxe, não postei receita de geladinho de groselha ainda, eu postei o de cereja, né gente, cereja, morango, mas esse geladinho aqui é pra criançada, gente, eu tenho que contar um babado pra vocês. Olha, eu fiz o bombeirinho, o Alcoólicos no Carnaval do ano passado, bombeirinho, gente, foi, olha, um sucesso de vendas, um sucesso, se vocês querem aprender o bombeirinho que eu faço com groselha, você deixa aqui nos comentários, e esse aqui é um dos que mais vende pra criança, o pessoal fica louco, o pessoal fica louca quando leva a criança aqui pra alguma vez, depois passa e leva pra criançada em casa, é uma delícia. Babi, quanto que você coloca, né, o povo me pergunta, quanto que coloca de groselha? Olha, você que vai decidir, tá? Eu costumo colocar entre 200 e 250 de groselha pra ficar bem docinho, porque a criançada gosta. É um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, o pessoal me perguntou, Babi, esse leite condensado aqui, esse daqui, né, o triângulo, ele é, como que fala? Ai, como é que o povo fala? Ele é mistura lá, 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 sei lá, como que eu, deixar no comentário, não, gente, não vem escrito mistura lá, não, tá escrito leite condensado, 2,50 eu paguei nesse leite condensado, e esse aqui, essa remessa que eu peguei aí, não sei, eu acho que muda, viu, gente, de, gente, de cidade pra cidade. Ele tá bem grosso, ele tá bem docinho, não tô fazendo propaganda, eu acho que vale a pena a gente falar quando o produto é ruim, mas quando o produto é bom, a gente fala também. Olha, vou cortar aqui, pra mostrar pra vocês, gente, ele tá na grossura do Italaque e do Piracanjuba, ó, olha isso, ó, demora pra descer e fica bem pesado, tá, fica bem pesado no fundo da caixa, mesma comparação do Italaque, se eu pegar os dois e mostrar pra vocês, você não sabe qual é qual, peguei numa consistência muito boa, mas eu também já peguei um pouquinho mais ralo há dois anos atrás, mas eu acho que como a gente aperfeiçoou o nosso trabalho, as pessoas também aperfeiçoam o trabalho delas, né, ele tá bem grosso, ele tá com uma consistência boa e eu tenho que aproveitar, por quê? Porque pra fazer geladinho tá super, é, tá super bom, sabe? Tá muito bom, sabe? Eu não posso perder não, então, ó, vai o creme de leite, o leite condensado, tô mostrando marca aqui porque o pessoal fala pra mim, é, você não mostra marca, gente, a gente tem que pensar direitinho o que que a gente faz, né, tô mostrando porque o pessoal tem muita dúvida de marca, agora já o, o, o creme de leite tá lá que tá aguadinho, olha pra isso, aguadinho, aguadinho, ó, ó, bem aguado, ó, o pernelongo aqui, sai pernelongo, cada hora aparece um, né, gente, o pernelongo querendo picar meu braço, agora graças a Deus é o inverno e no inverno some mais, né, agora um litro de leite, tá? Uma vez ou outra eu vou tá mostrando que é pra vocês verem o que eu uso, né, agora na groselha, 250 ml, vou pegar o copo medidor, peguei aqui agora o copo medidor, tô abrindo, gente, ai, é muito cheiroso groselha, né, ó, 250 ml, tá? É bem consistente, fica lindo o geladinho com a groselha, 200 ml, eu gosto dessa marca aqui, gente, de groselha, que ela é bem, bem groselhuda mesmo, olha, que tem, é Tru, deixa eu ver o nome, Tru, Torama, groselha, ó, aqui tem esses menininho andando de skate, tá vendo? O menininho de skate e a menininha de bambolê, aí você vai colocar já junto aqui, olha como que já, tá vendo? É bem forte, ó, a criançada pira na cor, né? Criançada vai por cor, agora vamos bater isso aqui por aproximadamente, até misturar, tá? Um minutinho. Vamos colocar aí agora 10 gramas de liga neutra, a minha liga neutra já tá no bico, ó, aqui tem 10 gramas. E bate aí até misturar a liga neutra, tá? Prontinho, agora a gente bateu tudo aqui, direitinho, é super normal, dá um pouquinho de espuma, viu, gente? Gente, em cima o pessoal tem pavor da espuma, né? Ai, Babi, mas aumenta a espuma, gente, é normal, só não pode dar muita espuma, né? Mas é bom dar um descanso aí pro, aí pro, pro recheio, né? Agora fui pegar outro copo ali, pra dar uma misturada e falar pra vocês, gente, vocês tão vendo que eu tô postando, Olha, olha só, olha só, que gostosura que fica esse recheio, isso aqui ajuda a matar as bolinhas de ar, tá? Então, gente, pra você que é novo no canal e quer que eu poste mais vídeos de geladinho, mais vídeos de lancinho, você deixa aí nos comentários e pra você que quer se, olha como fica cremoso, quer se aperfeiçoar nesse mundo do geladinho, Eu vou deixar um ebook maravilhoso pra você aqui na descrição do vídeo, com mais de 50 receitas, tá, gente? Porque tem uma galera aí faturando mais de 5 mil reais por mês só com a venda desses, desses geladinhos assim, menos elaborado, eu vou dizer até assim, porque olha que geladinho simples que você vai fazer e vai ganhar mais de 5 mil reais por mês, sim, por... Ah, Babi, mas as pessoas, elas não falam, lógico que as pessoas não falam, Você já viu alguém entrega o ouro? Ninguém entrega o ouro, não, são poucas as pessoas que entregam o ouro pra você, são poucas as pessoas que querem ver as outras crescerem, sabe? O pessoal vai ver, mas como que é esse ebook? É muito caro? É 500? É mil reais? Não, gente, não é nada disso. Tem ebook que eu indico aqui que é tão baratinho que eu não vou nem falar o valor, porque eu nem sei quando é que você vai ver esse vídeo. Mas depois que você acessar o link aqui na descrição do vídeo, você vai ver que o ebook é tão baratinho que você vai falar assim, mentira, que com a venda de um dia de geladinho você já consegue pagar teu ebook. E alguns sofrem alterações, né, alterações no sentido... Ai, Babi, uma moça me deixou comentário, ai, Babi, eu paguei o ebook, eu fiquei tendo acesso nele há um ano, um ano e pouco, depois eu não tive mais acesso, por quê? Porque o pessoal precisa atualizar, né, a receita. Então, eu acho que um ano dá pra você aprender, dá pra você, né, usufruir muito bem, tirar cópias, né, fazer uma apostila e deixar na tua casa. Eu, no meu caso, se eu compro um ebook, eu já tiro logo cópia, já faço logo uma cópia pessoal, sabe? Uma cópia é pro meu uso. Aí, quando o pessoal vem me falar assim, me para na rua e fala assim, Ai, Babi, você fala pro pessoal quanto que dá pra ganhar, assim fica complicado. Fica complicado não, fica complicado a pessoa não ter um pacote de arroz em casa pra fazer pra família, fica complicado a pessoa não ter um pacote de feijão, isso que eu acho que fica complicado. Quando as pessoas, elas aprenderem a compartilhar mais um pouquinho do que ganha, elas vão ver que é bem melhor assim. Só que o pessoal acha ruim quando a gente fala. Mas vai por mim que dá pra ganhar dinheiro sim vendendo geladinho, dá pra ganhar dinheiro sim vendendo docinhos. Não fica se deixando enganar com as pessoas que falam, Ai, eu saí e não vendi nada. Não acredita não. Ela saiu e ela vendeu sim, só que ela viu que era tão bom o negócio, que ela quer guardar pra ela, entendeu? Então vou ó, amarrando aqui os geladinhos, olha que cor linda que fica. Olha, a criançada pira nesse geladinho aqui. Se tiver aquelas cerejinhas, já pode ir colocando, olha. Toda vez que for respingando, eu tenho uns paninhos só pra geladinho, tá? Eles ficam até meio coloridos às vezes. Aí você já vai pegando e já vai cortando. Deixa eu ver onde que eu coloquei a tesoura. Viu? Dá pra ganhar dinheiro sim, tá? Então ó, vou amarrando aqui. E já já eu volto com vocês, tá bom? Pra gente terminar aqui. Pra ver quanto que renderam. Quantos que renderam, tá? Ó, vai aparando aí a fitinha. O pessoal me pergunta, Babi, que fitinha é essa? São fitilhos de presente, tá? Fitilhos de você fazer lacinho de presente. Olha que gracinha. Aí já volto, tá bom? Olha gente, renderam três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, três, seis, sete, oito, nove. Dez geladinho. Nesse daqui eu fiz com uma cauda, ó. Olha que legal. Coloquei um pouquinho. Só um fiozinho de cauda de groselha, ó. Que legal pra você fazer aí. Então se você já gosta desse tipo de vídeo aqui, ó. Já deixa o teu joinha aí. Que olha, geladinho é o que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade. Chega de trabalhar pros outros. Você só vai começar a ganhar dinheiro de verdade quando você parar de trabalhar pros outros. O pessoal vai falar, Babi, mas eu não encontro groselha. Encontra sim, gente. Em todo bom supermercado, em toda adega. Vai em adega. Quanto você pagou, Babi, nessa groselha? Gente, parece brincadeira, né? Mas eu paguei um e cinquenta. Um real e cinquenta centavos nessa groselha aqui. Porque ela saiu pra mim a preço de atacado. Porque eu fiz uma compra, né? Grande. E o saquinho que eu estou utilizando aqui é de cinco por vinte e cinco. Tá bom? Olha. Um beijo pra vocês e boas vendas. Olha só, olha só, olha só. Pra nós. Tchau, gente. Boas vendas, hein?